Nesse vídeo eu acabei descobrindo algumas coisas bem bizarras que são códigos que a gente consegue utilizar no Brookhaven e de diversas formas, até mesmo formas que a gente pode se banir, sem sacanagem Então hoje eu vou estar testando aqui eles nesse videozinho, vamos lá cara E sério, eu tô muito ansioso porque são códigos relativamente famosos, ou não? Alguns sim, alguns não, mas tem alguns que dá até banimento caso você não saiba Então fique de olho aí rapaz, cuidado se eu não usar esse código errado, mas enfim, vamos que vamos que esse vídeo tá muito louco Pega um pouquinho que vai começar mais um vídeo do Zapinha, let's go galera E pessoal, pra explicar pra vocês, esses códigos podem tanto ativar salas secretas, quanto ativar coisas muito bizarras Que com certeza você aí não sabia que eram ativadas através de código, moleque, é uma coisa muito bizarra mesmo rapaziada Mas chega de ficar de piriri, pururutatatá, vamos que vamos, e é o seguinte O primeiro código galera, que saiu aí em alguns vídeos, tanto do TikTok quanto do YouTube, é o seguinte Se a gente viesse aqui e digitasse aqui no nome de RP 666 cara, e colocasse aqui no vermelho, desce e enter E quando a gente entrasse nessa casa mal assombrada, algo aconteceria Vamos entrar e vamos ver se vai realmente acontecer alguma coisa Beleza? E eu vou entrar aqui cara, e vou colocar até a luz um pouco vermelha pra ficar bem bizarrão assim ó Meu Deus do céu, sai fora véi, e a gente vai dar um rolê por aqui Tá, aqui tem uns quartos normais né, tudo bem Galera, se vocês verem algo diferente, por favor véi, comenta aí pelo amor de Deus Eu sei que nessa casa tem uma passagem secreta, que basicamente é aqui ó A gente vem aqui na cama, dá um pulinho aqui pra cima ó, e a gente consegue subir nessa parte Aí a gente vai andando aqui dentro, e a gente meio que consegue atravessar e ir pro outro quarto véi É uma doideira ó, quer ver? A gente anda e atravessa pro outro quarto, isso é muito doido né? Mas enfim, aparentemente, é, pelo jeito que não tem nada aqui até agora hein véi Deixa eu ver no banheiro, não tem nada, pá, tem um lugar secreto aqui embaixo, deixa eu descer aqui, vamos ver Aqui também não tem nada cara, só dá pra pegar esse livro aqui E aliás, quando a gente senta galera, aqui, é, aqui agora não ativou, mas as vezes ativa uma mensagem secreta Não sei se a gente tem que fazer alguma coisa, sei lá, tipo assim, fazer um passo a passo Não sei, mas ok né, e vamos ver cara, e pelo jeito galera, não acontece nada hein Realmente, aparentemente, não acontece nada bicho Oi, meu Deus do céu véi, ai cara, que susto bicho Oxi, mas galera, isso aqui eu acho que é do passe véi, não é? Eu não sei mano, será que é algum bug? Tem esse passe aqui, eu acho que é o disaster pack mano Que ele eu acho que coloca, essa fantasma véi, sai fora, eu vou tirar isso aqui véi Deixa isso, deixa isso quieto galera, deixa isso quieto Não sei se funciona não, fica na ideia de vocês aí véi, mas eu não vou entrar mais nessa casa não Sai fora véi, deixa eu tirar esse nome aqui né véi, pelo amor de Deus, eu hein, sai fora moleque E olha, bem ali na minha frente eu já tô vendo uma casa que tem um segredo bem bizarro Aquela casa amarela ali, por incrível que pareça, tem um segredo envolvido a códigos muito, mas muito bizarro Essa casa aqui, bom, primeiramente, o que tá em cima dela já é um código, pra quem não sabe E faz parte do alfabeto grego galera, então dá uma pesquisadinha aí Mas enfim, a gente não sabe ainda o significado de todas as coisas que tem em cima da casa em si, não sabemos Tem até em algumas roupas né, aliás, que eles colocaram Se a gente vier aqui, por exemplo, em roupas, a gente pode vir em conjunto E a gente vai encontrar algumas roupas que tem alguns símbolos bem bizarros Tipo isso aqui galera, isso aqui eu sei que isso aqui é o zeta Não, na verdade isso aqui é o ômega, isso aqui é o delta, né, esse triângulo E esse último eu não sei o que é Não sabemos ainda o significado desses códigos que estão escondidos Mas tem uma parada bem bizarra nessa casa, tá, e não é na parte de dentro dela Eu já mostrei algumas vezes, mas vou mostrar de novo E é o seguinte, a gente vai ter que pegar uma cama cara, aqui ó, a cama E calma aí, calma aí E ó, eu duvido você deixar o like e se inscrever no canal com o dedinho Cara, se você conseguir, comenta qualquer coisa aí embaixo E coloca a hashtag Zapa2Milhões que eu vou te dar um mega coração, beleza? Descendo aqui embaixo galera, vocês vão vir e vão colocar uma cama bem aqui no cantinho Ó, pronto, desse jeito A gente vai vir aqui em cima da cama E olha só isso aqui galera Bom, além dos códigos secretos, existem algumas salas secretas Como vocês podem ver aqui dentro da casa, velho Que são tipo quase impossíveis de você estar se notando isso aqui E olha que bizarro, é tipo debaixo da escada, atrás E isso que faz muito sentido galera Porque simplesmente, se a gente vier nessa parte aqui A gente tá ligado que bem aqui atrás A gente tem essa passagem, né, que vai descer lá pra baixo Nessa sala secreta Mas agora essa parede aqui da frente galera Basicamente, ela também é uma prateleira, tá? Ela é isso aqui ó, ela é uma outra prateleira Então será que, sei lá, futuramente a gente vai conseguir abrir essa prateleira também E chegar nessa parte aqui, velho E não acaba por aí galera, tá? Porque se a gente vier aqui embaixo E a gente se espremer um pouquinho Ai, minha cabeça tá muito grande, velho Vamos ter que ficar um pouquinho pequeno, bicho Vamos ter que ficar um pouquinho pequeno Ó, se a gente espremer um pouquinho e descer aqui embaixo galera Vai ter a segunda sala secreta Tem três, tá? Tem três salas secretas Aqui é a segunda sala secreta Também é muito grande, velho É gigantesca E o que tem nessa parte preta? Vocês devem estar se perguntando Nessa parte aqui galera, tem essa sala secreta Então é a parede do lado E é de se pensar galera Porque tipo assim, essa casa ainda nem tem cofre Então talvez venha uma atualização futura aí Com alguns segredos E o cofre pode estar em um desses locais E tem mais um lugar secreto, tá? Que fica logo atrás dessa parede aqui, mano Olha, olha isso aqui galera Se liga Se a gente vier atrás dessa parede A gente vai atravessar e vai dar nessa estrutura A gente desce um pouquinho pra baixo E olha o tamanho dessa sala que a gente tem aqui, velho E a sala é toda branca, mano Isso é muito bizarro Isso é extremamente bizarro E aqui na parte de dentro a gente tem aquela parte secreta, né? Que no caso tem o notebook e tudo mais Da agência E nessa parte de fora a gente vai ter essa mega sala Então são três salas no total Essa uma Essa aqui é a outra E aqui em cima a gente vai ter outra, né? No caso Aqui ó Essa aqui Então é muito bizarro galera A gente saber que tem tanta coisa assim Bizarra Só em uma casa E olha que o jogo tem quase 60 casas, velho Isso é extremamente estranho Também vale lembrar que o código que tá na nossa camisa E tanto que o código que tem nas casas Porque cada casa tem um código diferente A gente não sabe ainda o significado Não sabe se tem a ver com algum segredo Possivelmente sim, tá? Eu tava gravando aqui, mano Olha isso aqui, velho Soi, multimilionário e humilde O cara é humilde Vamos testar mesmo se o cara é humilde Calma aí então, velho Ó, eu vou trocar minha skin Primeiro a gente tem que ficar pequenininho, né? A gente vai colocar agora a carinha de choro Vou fazer a skin padrão, galera De criança que quer ser adotada aqui, ó A gente coloca uma carinha de choro A gente vem e vamos colocar uma roupinha toda rasgada, velho Ó, coloquei essa aqui, ó Deixa eu chegar aqui Quem que será? Será que é esse cara aqui que tá saindo de carro? 24 anos, multimilionário Opa, vou colocar aqui, ó Adoptas Adoptas? Me adoptas, cara Me adoptas Será que o cara me adopta mesmo? Tá, eu acho que ele tá escrevendo Sim Ai, que bonitinho, cara Beleza então, ó Beleza Beleza, beleza, beleza Vou fingir aqui Ó, eu tenho uma irmã, velho Eu tenho uma irmã Beleza, mas minha real intenção é outra Deixa eu pegar aqui, ó Tá bom, eu sou o seu filho aqui Se não Eita, ele vai me dar ban Ele vai me dar ban Ele vai me dar ban Corre, corre, corre Abre a porta Sobe, 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 galera Eu sumi Aqui, não Nossa, já roubaram a casa dele, velho Ah, não, cara Mano, Toninho, eu vou ficar escondidinho aqui, galera Vou ficar escondidinho até dar pra me assaltar a casa dele Não tô nem vendo, velho Tô nem vendo O problema é se ele estiver ali fora, né Deixa eu ver Pior que tá fechado aqui, velho Pior que tá fechado Ali, ele tá ali, ó Com todos Com todos O que ele tá falando ali, galera? Sonho humilde com todos Ele falou que ele é humilde com todos Será mesmo, cara? Mesmo se eu roubar seu cofre, meu amigo Vou roubar o cofre dele, galera Calma aí Não, galera Eu fui banido, velho O cara me encontrou, mano Lazarento, bicho Ah, que droga Outros códigos secretos, galera Que dá pra gente estar utilizando aqui É alguns que dá pra fazer alguns bugs bem bizarros, tá? Se a gente, por exemplo, vir aqui, ó Tem algumas paradas Primeiro, sem código, assim Dá pra gente fazer com os emotes também Emotes também dá pra gente fazer alguns bugs bem legais Ao invés de usar código Por exemplo Se a gente vier aqui, ó Aqui no NateTiles A gente vem aqui em rastejar, cara Aí, ó E agora a gente deita na cadeira Olha só como que a gente fica, bicho Fica só a cabeça pra fora, mano Que estranho demais Se a gente teleportar, ó Calma aí, gente Pior que não dá pra teleportar, velho Deixa eu pensar que a gente pode O que a gente pode fazer pra gente sair daqui, mano? Deixa eu colocar uma bicicleta Bicicleta não vai A gente tá sentado, né? Este é o problema, mano Este é o problema E se eu colocar uma escada aqui Ó, na parte de dentro E sair Ah, vou ficar igual Ah, não acredito, cara Caramba E se eu vier Tá, eu acho que ele também funciona do mesmo jeito Mas E se eu fazer o seguinte, ó E clicar em rastejar Será que dá pra mim colocar aqui como emprego? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó Puts, pior que não dá, velho Ó, calma aí Eu vou tentar colocar aqui Sente-se e registre-se Tá, não consegui fazer, velho Mas enfim Isso aqui também é legal, ó Se a gente virar pra trás E diminuir um pouco E aumentar a altura A gente vai ficar com as nossas mãozinhas assim, ó Mas isso aqui é bem básico mesmo Agora relativa a código, galera Dá pra gente fazer o seguinte Dá pra gente pegar, por exemplo O Aidan Lee Wolf Aidan Aidan Lee Wolf Aí, ó Perfeito O Aidan Lee Wolf, galera Ele é muito utilizado em vários bugs aqui do Brookhaven, tá? Por exemplo Aqui no Nail Tales Que a gente tava aqui Vamos testar pra ver se tem algum Que eu não sei de verdade se tem algum aqui ou não, velho Ó, se eu colocar isso aqui E olhar pra trás É, não vai funcionar E se eu vier aqui, ó Ó, se eu vier aqui Também não, velho Pior que não funciona E se eu tentar sentar aqui? Também não Se eu tentar aqui? Também não É, não muda, velho Não muda Dá pra fazer bastante coisa com moto, galera E também com cavalo, aliás, ó Se a gente der um clique aqui em cima do cavalo A gente vai ficar meio que pilotando ele invisível Como vocês podem ver aqui, ó Fica muito bizarro Não sei Deixa eu tentar pegar o cara ali, velho No carrinho Deixa eu tentar pegar esse cara no carrinho Acho que esse cara é inscrito, aliás, mano Zapa Ai, meu amigo Tá bom, gente Salve Como que é o nome do cara, velho? Nossa Não sei Mas salve aí pra você, ó Que tá me assistindo aqui, ó Que você está participando Que é o KJFOGI Mano, deixa eu testar nele, galera Será que dá pra pegar ele aqui? Mano, o que que é isso? O que que é isso, galera? Dá pra pular muito alto, bicho Olha isso Mano, acho que com dois pulos A gente consegue chegar no topo, hein Deixa eu testar, ó Ó, ó Eita, peraí que é um pouco difícil É um pouco difícil Não, 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 não Peraí, peraí Ó, ó Ai, não consegui, velho Não acredito Não acredito, cara Que da hora Ó, eu acho que com dois pulos Nossa, dois pulos a gente consegue chegar no topo, galera Ó, calma aí A gente tem que dar primeiro um pulo aqui Beleza E agora o outro pulo A gente dá aqui Ah, não consegui Beleza Mas e dirigindo o carro? Também dá pra utilizar? Cara, eu acho que não, velho Pior que eu acho que não Será que dá pra atravessar as coisas com ele no carrinho? Vou testar nessa casa aqui, ó Aí, meu amiguinho Ó, eu vou te colocar aqui, hein Conto pra ninguém, ó Aí, consegui Tá aqui dentro da casa, velho Tá aqui dentro da casa, velho Tá lá dentro da casa, bicho Ô, louco E a gente tá bugado ainda Vou clicar aqui e o cavalo volta pra nós Meu Deus, o que que é isso? Ah, tá A casa tá ficando pronta ali Que bizarro, velho Galera, por falar em cavalo, velho Sabe o que tem embaixo do meu pé? Você não sabe ainda Olha só Embaixo do nosso pé, galera Tem essa caixa aqui Que é uma caixa branca Que é Não tá parecendo a caixa Mas nessa parte aqui, galera Spawnam um cavalo Que é o cavalo do Mr. Brookhaven Galera, também tem algumas casas bem bizarras Que se a gente vier aqui, ó Tem uma casa que dá pra gente meio que teleportar pra baixo do mundo É, é teleportar, velho A gente vai vir aqui E a gente tem que colocar a casa certinha Que casa é essa, sapinha? Não sei, cara Não sei A gente vai ter que vir aqui Eu espero que a gente não erre a casa Porque vai ter que esperar mais 10 minutos Ah, eu acho que é essa aqui, ó Aí, peguei a casa Perfeito Essa aqui mesmo, galera E se liga só Se a gente vier aqui nessa casa Deixa eu esperar carregar primeiro Aí, ó A gente entra dentro dessa casa E aqui, galera Tem como a gente colocar a piscina Que fica nessa parte Tanto é que se a gente vier aqui, ó E colocar a piscina A estátua some Ó A estátua apareceu A estátua sumiu A estátua que tá bem ali no cantinho, ó Tá vendo? E agora, se a gente vier aqui, galera, em cima E colocar aqui pra teleportar lá pra baixo Olha só o que vai acontecer, galera Ó Dá pra gente tentar Deixa eu tentar atravessar aqui, aliás A gente tem que colocar uma cama, véi Ó A gente coloca a cama bem aqui no cantinho Aí, foi A gente sobe na cama E agora a gente vai vir E vamos abrir a piscina Depois que a gente abrir a piscina A gente vai dar um pulinho Ai Não, 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 não Nossa, buguei total, véi Meu Deus Eu buguei Eu morri Eu acho Nossa, véi Eu morri Aí Nossa, a gente tinha morrido, véi Como assim? Tá, deixa eu ficar pequenininho Porque eu acho que pequenininha E talvez funcione melhor Deixa eu tentar vir aqui Vou até tentar colocar a cama um pouquinho mais perto Porque eu não sei se Talvez é por conta disso Deixa eu vir aqui nela E... Blau Ih, não funcionou, galera Mas aquela estátua que vocês puderam ver aí Ela simplesmente vai pra baixo da casa Ela fica bem ali Como vocês podem ver, mano Olha que legal, cara Parece tipo um templo Um altar para alguma coisa, né Parece que tem essa estátua divina E essas pradas iluminando É bem bizarro, mano E fica literalmente embaixo do mapa E outro lugar, galera Que insitua muito E fala muito sobre código também É a parada da agência Não só a agência Como a elétrica E como o cinema, véi Cinema, elétrica e agência São os principais utilizadores de código Tanto é, galera Que tem uma parada bem bizarra Não é no cinema, tá? É no shopping Se a gente vier aqui atrás Olha o que vai estar escrito aqui atrás Do modeling, cara Isso aqui já é um pouco velho Mas olha só Bugstra was here Quem que é Bugstra? Não sabemos ainda Mas se a gente pegar, véi E vier aqui na praia Aí que tá a parada, bicho A gente vem aqui na praia Lembrando Lá tava escrito Bugstra was here Se a gente descer aqui A gente vai tá vendo Que tá escrito Wolfpack was here Só mudou o nome Ou seja, galera Será que são duas pessoas diferentes Ou será que o Wolfpack É o famoso Bugstra Que a gente até hoje Não soube quem era Eis a questão, meu amigo A gente não faz ideia ainda Do que tá por vir nesse jogo Porque esse jogo É extremamente cheio De coisa bizarra, véi Que eu acho que talvez Nunca acabe isso aqui, mano Não sei Mas enfim Também tem alguns códigos secretos Por exemplo, aqui Se a gente vier aqui Na cabana A gente pode ver uma data, né? Que no caso é 2023 E agora Olha que interessante 2023 aqui A gente reinicia E olha só O que a gente vai encontrar, ó Lembrando 2023 tá aqui na cabana Agora se a gente vier Aqui no restaurante Que tem ao lado da praça A gente vai encontrar Outra data Com o mesmo A mesma cor, cara É a mesma cor É o mesmo verde Olha isso aqui 24 do set E ela tá escrito 2023 Então, galera Talvez dia 24 do set De 2023 Ocorra alguma coisa Na Brookhaven A gente não sabe Aqui no que é Talvez é a finalização Do Brookhaven Talvez é o fim Do Brookhaven Não sei De verdade Eu não faço A mínima ideia Só que tem essa data Que, bom Eu acho que pouquíssima pessoa Conseguiu pegar isso aí Conseguiu perceber Mas tem coligação Mas tem coligação sim, galera Porque são as únicas Duas datas São as únicas Duas datas Que tem escrito Em alguma parte Do mapa Do jogo São escritos Com a mesma cor E são escritos Com a mesma fonte Porque dá pra ver Por exemplo Se a gente entrar aqui dentro A gente consegue ver Que esse open aqui Ele é grandão A letra é grossa E é tudo maiúsculo Vocês estão vendo? Aqui o drive-thru Não Aqui é totalmente frente Aqui é mais fininho Pequeno E aqui também é maiúsculo E depois minúsculo Já os números, galera São os mesmos Só que a fonte é igual A cor é igual E agora a gente tem Uma data 24 do set De 2023 O que será que vai estar acontecendo? Coloca a sua opinião Aí embaixo, cara Porque de verdade Minha opinião Eu acho que o Brookhaven Vai estar finalizando Simplesmente Finalizando um ciclo Que é o ciclo de segredos Que a gente pode ver, galera Que os segredos do Brookhaven Tá tendo um pouco menos Não tá tendo igual tinha antes Mas tá tendo muita parada de RP Muita parada de história E é isso que eu creio Que vai acontecer Talvez nesse dia chegue O final realmente Do segredo da agência Chegue ao final Finalmente A gente tem que esperar Pra ver o que vai acontecer Tá? Porque tem muita coisa aí Tem muito chão pela frente Relaxem Mas, enfim Essa é a minha opinião E essa são Esses são, né Os códigos secretos Que eu queria estar mostrando pra vocês Possivelmente você aí não sabia Pelo menos Cara, pelo menos um desses Você não sabia Pelo menos esse último Eu tenho certeza Que 98% de vocês Nunca notaram E os outros 2% Se notaram Não pensaram Tão longe assim Quanto eu Mas, enfim Tamo junto Big beijo pra todo mundo É nóis E ó Se inscreve no canal E aí na tela vai aparecer Outros vídeos pra você assistir Se você quiser Beleza? Então ó Corre lá Porque já já Vai sumir esses vídeos aí, cara Então, olha rapidão Viu? Beleza? Tamo junto Big beijo E é nóis Tchau Obrigado Obrigado por assistir Tchau 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 Tchau